Não é bebendo que você vai esquecer de mim Não é fugindo que o nosso amor vai chegar ao fim Pode beber, pode fugir para onde quiser Que mesmo assim lembrará de mim aonde estiver Foi a mentira e o ciúme que sem compaixão Quiseram ferir e magoar o seu coração Amar não é crime, beber não redime a sua paixão Ouça o que eu lhe digo, fique aqui comigo e não beba mais não Quanto mais distante estiver Mais vontade terá de me ver Sentirá meus lábios feijando os seus Em todas as taças que você beber Foi a mentira e o ciúme que sem compaixão Quiseram ferir e magoar o seu coração Amar não é crime, beber não redime a sua paixão Ouça o que eu lhe digo, fique aqui comigo e não beba mais não Quanto mais distante estiver Quanto mais distante estiver Mais vontade terá de me ver Sentirá meus lábios beijando os seus Em todas as taças que você beber Sentirá meus lábios beijando os seus